Boa tarde galera, beleza então? Vamos que vamos Diretamente aqui da cidade de Alagoinha Bahia Os pataos aí Dessa tarde maravilhosa Deixa eu ver um monte aqui já Aqui tem um lugar Para os caminhoneiros para a mão Inclusive no pato também Mas eu não vou parar Nunca parei lá embaixo No outro posto Olha o FH aí O abobrão Aqui tem a fábrica de cerveja da Esqui galera E há muita cerveja daqui na Paracaju Nós terminaram, encerraram o contrato Mas o movimento aí é grande A cervejaria Inclusive lá na frente tem outra cervejaria Que o meu amigo Maico Puxava muita servada aí Olha o interior aí da Bahia Nosso parceiro Maico Gente boa da melhor qualidade Acho que puxou muita servada da outra cervejaria que tem ali na frente Olha as carretas aí Tudo para descarregar Valeu Maico Forte abraço aí Você é gente boa da melhor qualidade Forte abraço aí Deus que lhe abençoe Que lhe dê uma semana de paz Olha a carreta aí Vai ficar rabrejada Dê uma semana de paz De amor De carinho Você Sua esposa e sua filha aí Você é um cara fantástico Trabalhador Caminhoneiro qualificável Eita Já valia Um dois mil Like Não valia não Para quebrar O galho do caminhoneiro E Maico Valeu Valeu galera Vamos que vamos Pilotando aqui A bicicleta maluca A pá o cara deixou a carreta ali E a água Encheu mesmo É tão noelo ali E essa rota por aqui Você conhece tudo Né Maico Atacadão Atacadão Quarenta quilômetros Por horas Trinta E tem dez de bônus 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 E tem um A CIDADE NO BRASIL 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 É galera, a fila está grande Pois é galera, aqui tem a Segunda entrada aqui Que desce para a Lagoinha Já entrei para ela aí também Pois é galera Feira de Santana está sendo O palco do Momentos Feira de Santana O palco do Momentos Essa grande avenida Quem bota está aqui galera O palco do Momentos O palco do Momentos O palco do Momentos Vou pegar o viaduto aqui Vou pegar o lado do sul Vai em cima ou retorna para o lado do norte Vamos lá 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 Anel Viário Anel Viário Anel Viário de Betrolink Feira de Santana Vamos lá 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 Vamos lá. É galera, feira de Santana, tá sendo o pauroco do momento. Beleza galera, então valeu, valeu, um forte abraço e tudo de bom. Não se esqueça de deixar seu like, viu? Meta like aí.